Olá, bomba! Bolsonaro ameaçou a ex-esposa de morte. Essa é a bomba do jornal A Folha de São Paulo, que já está circulando e ganhando muito bafafá nesse período de eleição. É que em 2009, Ana Cristina, ex-esposa de Jair Bolsonaro, fugiu do Brasil levando seu filho após receber a ameaça de morte de Bolsonaro. Segundo ela, na época, Bolsonaro sequer permitia que ela viajasse com o filho sem a companhia dele. Ele teria que ter autonomia e direito para tudo, apesar dela ter a guarda da criança. Em 2011, Jair Bolsonaro acionou o Itamaraty, já como deputado, para saber o paradeiro da sua ex-esposa. Ele não aceitava que ela estivesse em algum lugar sem o consentimento dele. Ela já estava casada com um novo marido, morando lá na Noruega. Quando soube desse caso, de ele ter procurado o Itamaraty, ela procurou o consulado brasileiro em Oslo, capital da Noruega, para que o órgão, de alguma forma, a protegesse de Bolsonaro. A Folha de São Paulo teve acesso a um telegrama onde relatam o problema e teria sido endereçado por Diana Cristina para o vice-consul do Brasil em Oslo, na Noruega. A Folha publicou essa reportagem, publicou o telegrama e procurou a ex-esposa de Bolsonaro. A moça, então, negou. A história disse que era coisa do passado, que isso já teria acontecido há muito tempo. Hoje, ela mora no Brasil e diz que Bolsonaro queria apenas proteger o filho. Como assim? Queria proteger o filho e nada disso mais aconteceu? Tudo ficou para lá, para trás? E você acredita nessa história? Qual sua opinião sobre esse assunto? Bolsonaro teria mesmo ameaçado de morte sua ex-mulher? Ou apenas um jornal querendo fuçar a vida de alguém que está se candidatando à política e descobrir todos os podres? Bloco social, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.